Questão 20 diz o seguinte, o disulfeto de carbono, CS2, é um líquido incolor volátil que pode ser produzido em erupções volcânicas. Então, ele fala sobre essa substância, considera as seguintes afirmações. A geometria da molécula, então vamos lá, C está na 4A, 1, 2, 3, 4, enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui, 6, 7, 8, 6, 7, 8. O carbono que tinha 4, 5, 6, 7, 8, então S, 2 traços C, 2 traços S, certo? A geometria dele é linear, porque não sobra par de elétrons no elemento central. Toda vez que sobrar par de elétrons no elemento central, ele vai envergar, não é o caso, ele vai ter, então, um ângulo de 180 graus. E como o enxofre é mais elétron negativo que o carbono, ele vai puxar, ele vai puxar, vai puxar, vai puxar. Esse vetor anula esse, esse vetor anula esse, então o meu momento de polar é zero e a molécula é apolar, não é isso? E toda a molécula, estou colocando tudo o que a gente já precisa saber antes mesmo de ler a questão, tá? Apolar, e toda a molécula apolar faz de ligação, né? Ligação de London, ou o que a gente chama de dipolo induzido. Dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. Beleza, gente? Vamos lá. A geometria da molécula de sulfeto de carbono é igual à geometria da molécula de água? Não, a água tem geometria angular. A água é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 e 1, 6, 7, 8. Como sobra par de elétrons não ligantes no elemento central, a ligação enverga, então a água acaba gerando um ângulo aqui, tá? De 104,5 graus, ela não é linear como o CS2, então a 1 está incorreta, certo? O disulfeto de carbono líquido totalmente solúvel em água? Não, porque ele é apolar. A água é polar. A água é igual ao urso, polar. Por que ela é polar, Binho? Porque, aqui ó, o oxigênio puxa, o oxigênio puxa, logo você tem um vetor resultante aqui em cima, te dizendo que seu momento de polar é diferente de zero, certo? Então, consequentemente, a molécula de água é polar. Então, ele é totalmente solúvel ou não? Pelo contrário. Bom, então a 2 também está incorreta. 3. As interações entre as moléculas de disulfeto de carbono são do tipo dipolo induzido e dipolo induzido? Sim! Então, a afirmativa correta somente a 3. Apenas 3. Beleza? Vamos à próxima.